E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui na cidade de Balneário Camboriú em uma loja de motos pra escolher a minha nova moto do canal. Essa moto nova, vocês vão entender o porquê ela tá chegando aqui no canal agora. Só que pra isso, eu preciso escolher ela. E no vídeo de hoje, a gente não vai apenas só escolher. A gente vai ter que escolher e veio pra comprar, galera. E mano, o negócio vai ser o seguinte, sabe? O Thiago vai me ajudar a escolher a moto nova aqui. O Thiago tem uma loja de motos aqui em Balneário, chama Thiago Moto. E ele tem várias motos aqui. A gente pode tá vendo aí pra de repente ser a próxima moto aqui do canal, né Thiago? Eu tô... Vou te ajudar e tô torcendo que tu pegue a mais cara, né, cara? A mais cara? A mais cara. Ô, louco, aí eu não sei se aguenta, hein, Thiago? Aguenta. É? É, aguenta. Qualquer coisa, sabe, né? Eu acho que a mais cara aqui é a mais antiga que tá ali. Tem uma ali raridade ali que eu vi? Tem, tem uma branquinha raridade. É. Aca ali é uma das mais caras, né? Cara, não sei aqui agora qual moto será que eu escolhi aí. Mas eu vou te ajudar, cara. Vai. É, vou pedir a opinião aqui, ó. Vou pedir a opinião aqui pra minha namorada aqui, ó, Andressa. Que moto aqui que você achar mais legal aqui, Andressa? Olha, eu curto a PCX, mas porque eu tenho a PCX, eu já conheço a moto, né? Mas essas mais retrô eu acho legal também. Não sei se é retrô que fala. Aquela branquinha lá, ó, é massa. Porque ela... Ah, ah, eu vou mostrar pra galera. Eu acho que a que você mais curte aqui é essa daqui, né? Que ela tem uma, rapaziada. Olha, ó, uma PCX. Não sei se vocês aí curtem a PCX. O que é que vocês acham da PCX? Comenta aí o que é que vocês acham dessa moto aqui. Eu pensei em algumas outras também, tá ligado? Tipo assim, tipo uma Fan, tipo uma CB300. De repente uma Twister. Tem essa Fanzeira aqui, ó. Que eu acho que é bem parecida com a que eu sorteei no meu Instagram uma vez. Não sei se vocês lembram que a gente sorteou uma Fan lá no meu Instagram. Uma Fan 160, né? Então é uma moto que eu curto bastante. CB300 é uma moto que eu acho muito legal. Já tive uma, mano. Foi meu xodó por muito tempo. Inclusive, quando eu fui vender a minha CB300, eu chorei, mano. Eu chorei. Eu chorava por causa que eu tava vendendo a CB300. Vocês acreditam nisso, mano? Uma moto de 450 cilindrato, será que te agrada? Qual que seria? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Nossa, essa é bonita, hein? Qual que é essa aqui? CBR? Olha, rapaziada, essa CBR. Essa CBR aqui é louca, hein? O que você acha? É nervosa. O que você acha, Bruno? Eu acho que é uma ascalde, viu? CBR zona bonita, né? Acho que tu ia perder ela pra Andressa. Acho que a Andressa ia andar mais nela. Acelerar? 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 Não sei não. A Andressa tem medo da Andressa dirigindo, sabe? Eu acho que a Andressa tá viva esse dia, ela derrubou um carro com a moto dela. Eu dei o meu carro, meu carro que me atropelou. O carro atropelou ela na rotatória, né? Então acho que é melhor não dar aquela pra Andressa, acho que não. Eu quero continuar tendo minha namorada viva, inteira, sabe? Então, então, ela acabou de achar um cara parecido com ela, então. Porque eu também faço a mesma coisa. O que? Eu saí, eu saí batendo já. Você caiu esse tempo? Caí, caí com a Ducati. Ô, louco. Ontem, ontem, saí com o meu filho, caí com a... Não, eu vou te falar, caí com a Estadunid. Caí na Esquim, mas eu só caí. Pensa aqui? Só caí de maduro, só... Nossa, mas... E essa aqui tá zero, hein, velho? É, hein. Olha, essa aqui é bonita também, hein? Essa é a B Twister, essa aqui, né? É. Nossa. Nossa Senhora, essa aqui é bonita, hein? Essa aqui ia ficar bonita no carro. O que você achou, Bruno? Essa aqui eu achei bonita também, viu? A Twister, né? A Twister, né? A Twister, né? A Twister fica bonita. Você acha bonita, Andressa, essa moto? Eu achei, aham, super bonita. Ela é legal, né? Aham, é legal. Você sabe dirigir moto com embreagem? Não. Não? Só na outra escola mesmo. Então, eu tenho que ensinar a Andressa, rapaziada. Eu falei pra vocês que, inclusive, eu ia recuperar a Mad Max, né? Pra gente ensinar ela. A gente não... Porém, tá difícil. Não, a Mad Max é verdade. A Mad Max, você pode cair, você pode... Aconteça o que acontecer com a Mad Max, não tem problema, sabe? O problema mesmo é se, de repente, um ferro dela te arranhar... Dá um tétano. É, você pode pegar um tétano. Não, as vacinas estão em ordem. Então, não tem problema. Então, eu tô tentando arrumar ela. Tô tentando, tentando, tentando arrumar a Mad Max, mano. É uma grande vontade minha. Qual que é? Aquela ali, a reliquinha? Essa aqui, Andressa, que você falou? É essa daqui. Ih, essa aqui, ó. Essa aqui. Ô, louco, essa aqui tá zero, hein? É a CG. Aproveita e filme a Guria. Olha essa gatinha. É Guria o nome dela? É, Guria. Guria. Ô, Guria. Tá dormindo. Tá dormindo. Nossa, essa joguinha aqui, ó. Gente, essa joguinha. Eu já tive o sonho de ter uma joguinha, sabia? Meu sonho era ter uma joguinha dessa, quando eu era moleque? Quem tinha antes, era ostentação, né? Você tá vendendo, Thiago, essa joguinha aqui? Cara, essa aí tem uma história, na real. Ela tá aí no cantinho, porque foi minha primeira moto, na verdade. Ah... Cara, daí eu deixei ela parada aí. Poxa, então você teve infância. Nossa, eu não tive infância. Eu não tive uma joga na infância, cara. Andei com ela até se acabar e daí ficou parada aí. É. Ela já é patrimônio, já, né? Da casa aí. Fora ela, tem mais umas cinco ali. Tudo guardado. Joguinha também? Não, outras motinhas, assim. DT 200. Você teve e dá receio de vender, né? Tem uma CG também antiga lá, único dono. Tem umas relíquiazinhas. Caramba. Pra ficar mais coroa aí, eu vou restaurar elas e deixar só pra exposição, né? Ó, tem aqui a BIS também, ó. BIS é legal, hein? Não sei se a galera, tipo, ia gostar, porque... Essa moto nova, rapaziada, vai ser uma moto que eu vou sortear no meu Instagram. Então, eu tô pensando numa moto aqui que, tipo assim, que vai combinar com o gosto de vocês, sabe? Uma moto que eu tô vendo aqui, mano, bem louca. É, essa daqui, hein? Essa aqui, essa fã, 160. Cara, eu já deixei ela meio que no pente já pra ti, porque eu achei que tu ia gostar dela. Nossa, mas tá bonita mesmo. Olha aqui, rapaziada. Ó, pneuzão zero. 2020 essa montinha. É 2020, é lá? 2020, cara. Nossa. É somente, cara. Eu andei com ela aí, já, dei uma voltinha. Caramba, essa aqui tá chave, hein? E o retrovisor? Pessoal, não é um outro retrovisor aqui, é o mais fácil de vender, né? Sem retrovisor. Não, aqui não. Pode ver que eu tiro os retrovisores das motos em algumas aí. A minha também ando sem retrovisor. Não dá nada? Não. Já polícia ia pegar? É que tu gosta sem retrovisor, sem placa. Eu já vi que tu ando sem placa também. Eu ia tirar a placa até de alguns. Eu ando sem placa, mas a última vez que eu esqueci alguma coisa da minha placa, quase fui levado. Isso é normal. Quase fui capturado. Mas é bacana, né, cara? Eu não gosto de andar com retrovisor. Mano, essa fãzinha aqui tá bonita, hein, velho? Essa fãzinha aqui tá legal, hein? O que vocês achou? Eu achei que essa fãzinha tá bem bonita mesmo. Tá bem conservada. Tá novinha, tá zero. Em 2020 ainda, gente. Você acha que é a cara do povo? Eu acho que é. O que você achou, Bruno? Ela tá bem conservada, igual o Andressa falou. A moto é bem bonita. Tá bonita? Eu acho que daqui é a melhor, viu? Tipo, mais top. Será? Eu acho que essa twister aqui, hein, meu? Olha essa twister. Nossa, essa moto é bonita, hein? Ela é bem bonita, né? A gente vai fazer o seguinte aqui, galera. Ó, a gente vai dar mais uma pensada. Vai dar uma olhada. O Thiago vai pegar a chave ali. Eu vou dar uma ligada na moto, né? Já vai ligar, Thiago? Então vamos ligar. Ela é 250? É 250. A Honda baixou a cilindrada, né? Colocou ela no lugar dessa B300, né? Isso. Mas ela ficou mais fortinha pra dar até a B300, hein? É bonita essa moto, hein, velho? Eu ia gostar dessa moto, hein, cara? É. Caraca, a bicha é bonita, hein? Ó. Bem louca, hein? Só que essa daqui, ó. Essa daqui também tá... Nossa, mas essa aqui tá bem a cara, hein, velho? Ela tá até com um farol diferente aí, quer ver? Ó. Tá no Xenon? Acho que é Xenon. Xenon é esse aí, né? E aí, galera? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? Não, na verdade. Eu ia te dar até uma ideia, cara. Eu sei que tu pode. Eu sei. Todo mundo sabe disso. Tu podia levar as duas, cara. Pra te não ficar na dúvida. Ah, meu sonho, cara. Pra te não ficar na dúvida, entendeu? Mas agora eu não consigo sortear as duas pra galera, hein? Quem sabe eu vou fazer uma rifinha, talvez. Aí eles têm que deixar aqui, ó, nos comentários pra mim, né? Ó, fazer o seguinte. Mostrou aí pra mim. Agora eu vou dar uma pensada. Vou dar uma pensada aqui. Porque, galera, eu tô indeciso aqui. Eu tô indeciso entre duas. Qual que vocês acham aí que eu tô indeciso? Essa florzinha preta e essa... Acertou. Branca com... É, quando a pessoa me conhece bem, é na lata, né? É aquelas duas mesmo que eu tô na dúvida. Ó, não sei não. As duas tão bonitas. As duas tá legal, né? Qualquer uma das duas pegar. Eu tô rezando que leve qualquer uma das duas. Ó, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vamos pensar aqui? Vou pensar. E aí, vamos ver qual moto a gente vai decidir aqui. Qual moto a gente vai escolher pra ser a nova moto do canal. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Tá ligado? A gente pensou aqui. Passou mais ou menos uns 40 minutos. O Thiago ali chorou, mas chorou, mas chorou, tá ligado? Chorou, mas chorou, mas chorou. Eu falei pra ele fazer naquele esquema de 300 parcelas, tá ligado? Aí falou que não dá. Falei, louco, então faz em 200 parcelas. Mas também não dá. E, Thiago, tá decidido então, velho? Cara, eu tô só pela venda hoje. Eu tô... Eu quero vender, eu quero vender sua moto. Tá decidido. Essa daqui, rapaziada, vai ser a moto nova do canal. Olha aí. Uma franzeira 160 2020, hein? Essa aqui tá chave, hein? Ai, ai, ai. O que vocês acham? Eu achei que tá muito bonita aquela ali. Você acha que eu fiz uma boa escolha? Eu acho que você fez uma ótima escolha, louco. A moto nova. Então, a Twister é muito bonita, mas o preço da Twister é meio salgadinho, sabe? A Twister, galera, é um pouco mais cara. Quem sabe mais pra frente, né? Nessa última vez que eu presenteei um de vocês com uma moto no sorteio, foi uma XJ6, igual a minha. Então, mano, dessa vez tem que pegar um pouquinho mais leve pra na próxima a gente arrebentar. Você acha que foi uma boa escolha, Bruno? Eu acho que foi uma ótima escolha. Então, ó, o negócio é o seguinte. Ótima escolha, meu. Personal, você vai dar um rolê nessa praia aqui. Então, vamos. De moto hoje, hein? O que você acha? Eu acho sensacional. Ó, vai de fanzeira, hein? Olha aí. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vai ser essa daqui, então, a moto. O Tiago fez até um negócio aqui. Colou um adesivo pra mim, ó. Vocês acham que eu devo deixar com esse adesivo? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Essa daqui é a nova moto aí, ó, do canal, né? A gente vai dar um jeito de colocar ela na traseira da caminhonete pra levar direto pra Londrina. E, bom, queria agradecer aí, Tiagão. Tiagão, obrigado, mano. Tamo junto. Agora vou dar um jeito aqui de levar a moto aqui e colocar na caminhonete pra gente levar. Ó, tá aqui, ó, toda a documentação. Chave reserva. Essa moto aqui, galera, vai ser de presente pra um de vocês. Então, já vão lá no meu Instagram, vão acompanhando aí, que vai vir coisa legal pra vocês, beleza? Bom, vou fazendo o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa e até a próxima é nóis. Valeu! Ui! Tchau, 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 tchau.